Nós estamos aqui na seccional de São Brás para contar a situação de uma prisão que os policiais do batalhão de ações com cães deram apoio aos policiais do 20º batalhão em uma ação na invasão da Ilha Bela, no bairro da Cremação. Quando eles chegaram no local, esse elemento aqui, que está preso aqui na seccional de São Brás, ele veio logo se entregando para a guarnição, dizendo que havia perdido. E encontraram oito cabeças de pedras de oxi e a quantia de R$ 67,00, valor apurado da venda da comercialização da droga no local. Há quanto tempo você faz a comercialização da droga no local da invasão da Ilha Bela? Eu tinha para falar que não pegaram nada comigo, foi só o dinheiro mesmo e eu vou ficar respondendo que foi achada uma quantia lá, mas não foi comigo não, entendeu? Já foi preso antes por vender drogas? Já sim. Quantas vezes? Não sei, não me lembro. Não lembra mais, foi mais de duas, três vezes, uma vez? Não me lembro, não me lembro. Não te preocupa como essa droga vai parar na comunidade, na sociedade? No pulmão, essa droga vai parar no pulmão. Olha, inclusive ele fala que ele consome a droga também, além de vender você consome também. Só para não mexer em nada de ninguém, não roubar ninguém, para ir matar ninguém, por causa dessa droga, só isso. Na data de hoje, deu-se início aí uma ação do Batalhão de Ações com Cães, chamada de Operação K9. A gente está saindo agora com viaturas para as áreas de policiamento, reforçando cada bairro, cada área de policiamento e com cão exclusivamente de ações de faro. Nós encontramos aí o Ronald, conhecido como Louro, ele realmente veio já na nossa direção, dizendo que havia perdido. A gente fez a busca pessoal e não encontrou nada com ele. Vimos o alvará dele realmente estar respondendo a alguns processos, por furto, consumo de entorpecente também, entre outros. E nesse momento a gente pegou o cão de faro justamente para fazer aquela passada ali no beco. Então o cão de imediato, ele apontou para nós um local, um ponto, onde estaria entorpecente. Quando começamos a fazer a busca naquele ponto que ele apontou, que era na parede lá do beco, a gente encontrou no buraco do tijolo, da parede, um invólucro ali com seis papelotes e uma quantia pequena em dinheiro. Está aqui o vulgo Louro. Hoje ele se deu mal, graças às ações dos policiais do Batalhão de Ações com Cães e também do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Pará. Eu queria aproveitar a oportunidade e dizer a todo cidadão que estiver assistindo a programação que acredite no trabalho da Polícia Militar e principalmente do Batalhão de Ações com Cães. A gente tem uma ferramenta fundamental no combate à criminalidade. Só para o cidadão ter ideia, nós seres humanos temos aí cerca de 5 milhões de células olfativas e um animal desse tem 300 milhões de células. Então será impossível a gente sair com o cão para fazer patrulhamento nas ruas. E se o local que for denunciado realmente tiver comercialização de entorpecentes, vai ser impossível o animal não apontar o ponto e a gente acabar encontrando esse material que tantas vidas destrói, tantas famílias. Então o cidadão que estiver assistindo aí, faça sua denúncia, acredite no Batalhão de Ações com Cães que a gente está pronto aqui para servir e proteger a sociedade. Exatamente. Vocês já ouviram falar que o cachorro, que o cão, é o verdadeiro amigo do homem? Com certeza isso é um fato importante e realmente é verdade. Através do faro, do trabalho do cão policial, mais um elemento, um traficante, agora vai ver o sol nascer quadrado, indo para o xilindró, deixando a sociedade mais tranquila e mais segura, com menos drogas nas ruas. Direto da seccional de São Brás, repórter Marcelo Alencar, o olho vivo da notícia, agora volta com você aí no estúdio.